Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Box da Cássia. E hoje eu vim mostrar pra vocês um cronograma capilar pós-química. O que eu usei depois da minha coloração. Pra quem não sabe, eu fiz coloração e também dei uma tosqueada nos fios, né? E hoje eu vim mostrar pra vocês o meu cronograma capilar do que eu usei durante esse meu pós-química. Hoje eu vou fazer do sexta-feira agora, dia 7 de janeiro. Já vai fazer, fez duas semanas que eu pintei os cabelos e a cor ainda continua bem viva, bem direitinho, tá? Essa aqui foi a cor mesmo que ficou, certo? Eu também tenho alisamento nos meus fios, então o cuidado tem que ser redobrado. Aqui eu vou deixar pra vocês só uma sugestão do cronograma capilar que eu estou usando no momento, tá? E também vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês. A tabela da semana, né? Dos cuidados que eu usei durante a semana, né? Do pós-química. E também eu vou deixar aqui a tabela do primeiro mês de cronograma capilar, que é pra cabelos danificados, tá? Você também pode se beneficiar dessa tabela. A primeira semana é esses cuidados um pouquinho mais reforçados, que eu vou deixar a tabela aqui no bloco de informações pra vocês. E depois um cronograma capilar de um mês, tá? Para cabelos danificados. Caso você tenha interesse, vai estar aqui no bloco de informações pra vocês, pra você pintar ou até copiar, sei lá, tá? É o cronograma que eu uso, que tem me ajudado bastante, tá? E me ajuda também a evitar a quebra e fortalecer os fios das químicas que a gente faz. Se você também, mesmo que tenha o cabelo natural, esteja aí com o cabelo danificado, quebradiço, também pode se beneficiar desse cronograma. Então, fica ligadinho aqui que eu vou dar a sugestão de produtos pra vocês, tá certo? Os produtos que eu estou usando no momento, tá bom? Então, o primeiro produtinho que eu vou indicar pra vocês é esse Scala Brasil aqui de Café Verde e de Ucuba, tá? Da Scala. Por quê? Esse lindão aqui, eu gosto muito de usar como pré-shampoo e como etapa de hidratação, tá? Aqui eu vou comentar com vocês mais sobre a etapa de pré-shampoo mesmo. Pré-shampoo, caso você não, de repente, caiu aqui de paraquedas e não sabe o que que é. Pré-shampoo é quando você passa um condicionador, um creme pra pentear, tá? Com os fios sujos mesmo, olha, com os fios sujos mesmo, secos e sujos, antes de qualquer lavagem. Eu, Cássia, gosto de usar pré-shampoo sempre antes da quando eu vou lavar com shampoo e condicionador. Nos dias de etapa de cronograma capilar, eu deixo, eu não faço, tá? Eu deixo por conta dos tratamentos mesmo. Mas quando eu lavo com shampoo e condicionador, eu gosto sim de usar um pré-shampoo. No momento, eu estou usando esse aqui, da Scala Brasil, de café verde e de Cuba, tá? Que além de ser uma hidronutrição maravilhosa, deixa o cabelo bem esmaiado, com brilho, tá? Diminui muito o frizz, mesmo sem finalizar com fonte de calor, tá? Ele também serve como treme de tratamento, quem gosta de fazer coache também pode usar. E também como condicionador, tá? Se você quiser usar ele como condicionador, também pode. Além de um cheirinho maravilhoso, tá? Ele é verdinho assim, espero que eu consiga mostrar pra vocês, ó. Não vou virar muito porque os cremes da Scala, você sabe que são bem fluidos, tá? E também você pode usar como condicionador, tá? Não se preocupa, aquele verdinho assim não vai manchar cabelo, tá certo? Além de ser muito cheirosinho. Filho! Desculpa que eu só gravei em casa, então já sabe, né? Verde dos externos, chuvas, nenê falando, cachorro gritando, carro do ovo. É normal, né? A gente tenta gravar no silêncio, mas às vezes é difícil. Continuando, tá? Além de tudo isso, o pré-shampoo te ajuda a fortalecer os fios, te ajuda a manter a cor, se você tem coloração nos teus fios, tá? E também ajuda a evitar o ressecamento. Porque eu já tenho progressivo nos meus fios. E ainda eu passo tinta por cima, tá pedindo pra vir ressecamento nos fios, né? E vocês podem ver que mesmo o meu cabelo sujo, ó, meu cabelo tá bonito, ó, bem saudável, bem fortalecido. Tá? E vocês veem que dá resultado, né? Fazer o pré-shampoo. Eu, como eu falei pra vocês, eu gosto de usar somente quando eu faço shampoo e condicionador. Eu gosto de usar o pré-shampoo somente em dias de shampoo e condicionador, tá? Se você quiser usar todo dia, pode. Não tem importância, só foca bem nas pontinhas, né? Mas, em dias de tratamento mesmo, de cronograma capilar, eu não faço, tá? Eu não curto muito, certo? Mas, quando eu faço shampoo e condicionador, eu gosto de fazer pré-shampoo. E no momento eu estou usando esse Scala Brasil de café verde e o Cuba da dona Scala. Da Scala. Além de ser baratinho, né, gente? Muito maravilhoso. Além de ser cheiroso. Muito cheiroso. Eu amo o cheiro dele. Próxima etapa que eu vou mostrar pra vocês é o shampoo e condicionador que eu estou usando, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês. No momento eu estou usando esse liso leve e solto da Lola Cosmetics, tá? Como eu comentei pra vocês, eu também tenho alisamento. E quem tem alisamento já sabe, né? Raiz alta é maravilhoso. Serve pra qualquer tipo de cabelo. Já vou deixando bem claro pra vocês, tá? Se você gosta de cabelo mais desmaiado, se você gosta de cabelo com menos frizz, esses lindões aqui ajudam muito, tá? O finalizador dele, deixa eu mostrar pra vocês, também é maravilhoso, tá? Já tem vídeo aqui no canal do... da linha completa, tá bom? Aí vem com shampoo, condicionador, tá? Esse aqui é de uso diário, tá? Diz que você não fizer cronograma, né? E que precisa lavar o cabelo, você usa o shampoo de uso diário. Precisa ter um shampoo pra cada etapa do cronograma? Muitas vezes não, tá? Mas eu gosto, tá? Outra coisa. Os shampoos que eu vou mostrar aqui, nenhum deles desbota o cabelo, tá certo? Nenhum dos shampoos que eu vou mostrar aqui, desbota o cabelo. Então já fica a dica pra ti, tá certo? Então eu uso esses lindões aqui da Lola, que é o shampoo e condicionador, né? Da Lola Cosméticos. Ela é uma máscara antifreeze, para cabelos lisos, naturais, alisados, ou anaibe, não sei o que significa isso, tá? Da Lola Cosméticos. Esse aqui só lava os cabelos, passa ela, inuva bem e enxágua, tá? Ela não tem tempo de ação. Porém, se tu quiser usar ela como etapa de hidratação, também você pode. Deixa uns minutinhos ali e você vai ver a diferença que dá. Os ativos dela ajudam muito no fortalecimento dos fios. E também ajuda no encorpamento e no alinhamento. Principalmente quem gosta mais do cabelo baixinho assim que ninguém. Certo? Shampoo e condicionador, Lola Cosméticos, liso, leve e solto. Legal esses nomes da Lola, né? Pra etapa de nutrição do cronograma capilar, eu uso esses dois aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é o shampoo e condicionador. Shampoo e máscara de tratamento. Que é a da Ienza Essência. Vitamina E, manteiga de calité e manteiga de calité. Shampoo, cabelo hidratado, macio, sem frizz, sem sal, sem parabenos, sem corantes. Não, desculpa. Sem sal, sem parabenos, sem petrolatos e sem silicones vegano. É um shampoo liberado, que eles chamam, né? Da Alienza. Espuma pra caramba. Limpa muito bem, tá? Shampoo para... Um shampoo liberado, tá? Cheirosinho, cheirinho muito gostoso, tá? E faz uma hidratação bem gostosa. E eu uso também, como etapa de nutrição, a Olive Oil, tá? Da Forever Least. Já tem vídeo aqui no canal dela. Tudo que tiver vídeo, eu vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês, tá certo? Além de ser muito cheirosa, já tá lá no... Lá no... Lá no... No final. Eu... Além de ser muito cheirosa, ela dá muito brilho e ajuda a fortalecer os fios. Porque além do azeite de oliva, ela também contém óleo de rícino. Na sua composição. É, ó. Só vou fazer bem brevemente pra vocês, ó. Óleo de oliva, óleo de coco, óleo de rícino. Que principalmente o óleo de rícino, ele ajuda a fortalecer os fios, tá? Então, principalmente se teu cabelo tiver quebradiço, essa máscara aqui também vai te ajudar, tá? Muito nesse quesito. Então, pra etapa de nutrição, é a Olive Oil da Forever Least. E como shampoo, esse lindão aqui da Alienza. Essência, tá? Pra etapa de reconstrução leve, tá? Como eu tenho um cabelo liso, eu gosto, assim, pelo menos uma vez por semana. Secar o cabelo com um secador pra até diminuir o tempo de progressiva. Aumentar o tempo da progressiva. E... Como é que eu vou explicar pra vocês? Pra ajudar a baixar a raiz, né? E pra isso, eu uso a Morte Súbita da Lola Cosméticos também, tá? Ela é uma máscara super hidratante que também tem ativos reconstrutores na sua composição. Eles também ajudam, os ativos dessa linha, ajudam também a manter o cabelo mais tempo, com a coloração, fortalecendo os fios, evita o ressecamento, tá? E como eu falei pra vocês, como eu tenho o cabelo liso e gosto de secar o cabelo pelo menos uma vez por semana, e ele já tem, né, o spray de reparação total, então eu já aproveito pra usar os dois, tá? Tanto o shampoo como o finalizador. Eu uso ele com esse shampoozinho aqui da Foravelisse, que eu já mostro pra vocês. Ó. Eu uso o estante... Estante Repair da Foravelisse, que eu coloco num potinho menor pra conseguir levar pro banheiro, tá? Eu vou deixar a foto aqui passando pra vocês do shampoo mesmo, tá? Para a próxima etapa do crono... Próxima etapa é a etapa de hidratação, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tenho usado e gostado muito, é dessa máscara aqui da Grape. Deixa eu ver se... Da Green Hoop, tá? Que é uma máscara anti-borrachamento no momento da aplicação. Então, máscara hidratante com açaí e banana. Cabelos macios, com cor viva e mais nutrição. Feita aqui no Brasil, com o Alt-Free, né? Com efeito imediato, tá? Faz um tempinho já que eu tô testando ela e tô gostando. Eu tô colocando ela na etapa de hidratação, porque é o efeito que eu sinto nela, tá? E com esses ativos dela, da banana e do açaí, te ajudam também... Tem bastante ativos, bastante aminoácidos, que te ajudam aí no fortalecimento dos fios, tá? Além de ter um cheirinho gostoso. No começo eu até não gostava muito do cheirinho dela. Ó, ela é assim. Parece que tem um cheirinho de estragado, sabe? Mas não tem nada de estragado. É assim mesmo o cheirinho dela. Geralmente as máscaras liberadas, elas têm um cheirinho meio diferente, tá? E eu acho que ela tem canela. Sabe, quem já usou as máscaras da Tua One Tua vai entender o que eu tô falando. São quase os mesmos cheirinhos, tá? Daí eu tô usando, eu ainda quero fazer vídeo, vídeo e resenha dela pra vocês, tá? Que ela é bem gostosinha. Ela é bem cheirosa, o cheiro dela é bem forte. Então se você tem problema com cheiros, usa ela com uma toquinha, tá? E depois o cheirinho dela fixa nos fios, tá? Até o meu cabelo aqui, né? É bem quimicamente tratado. O cheirinho fixou. Então se você não gosta de cheirinho forte, eu vou usar ela com touca ou bota menos, sei lá. Mas já vou avisando que tem um cheirinho bem forte, tá? Daí eu uso ela também com o Estante Repair da Forever Liss, tá? Que eu notei assim que funcionou melhor, tá? O finalizador, além desse lindão aqui da Lola Cosméticos, do Morte Súbida e do Lindo, Liso, Liso, Leve e Solto, tá? Quando eu uso as linhas eu procuro, quando eu preciso usar a fonte de calor, eu procuro os finalizadores deles mesmos. Eu vou indicar mais três aqui que tem me ajudado muito no ressecamento dos fios, tá? Eu não tenho o hábito de fazer uma equitação. Eu vou dizendo pra vocês, tá? O creme pra efentear é bem baratinho, tá? É bem fácil de encontrar da Belly Hair aí, tem que assistir na internet, Shopee, em farmácias e drogarias em geral, no mercado. Também é bem fácil de encontrar. É esse da Belly Hair Abacate Nutritivo, tá? Ele tem me ajudado e muito no ressecamento dos fios, tá? Ajuda a selar também os fios, depois que tu sai do banho e tal, né? Sempre é bom tu usar um livinho ou um óleo reparador, que eu já vou... Um reparador de pontas, como eu já vou mostrar pra vocês. Esse lindão aqui tem me ajudado e muito a combater o ressecamento da coloração, tá? Foi até uma surpresa, porque eu botei ele só porque eu acho cheiroso. Eu botei ele no cabelo assim, ah, vou botar esse aqui porque eu gosto de deixar o cabelo cheiroso, né? Porque, né? Tipo assim. E me surpreendeu. Deixou o cabelo lisinho, deixou o cabelo alinhado, deixou o cabelo macio. E além de deixar cheiroso, que é o destaque dessa linha da abacate nutritiva, é essa. De deixar o cabelo cheiroso e deixar o cabelo também bem nutrido, bem deletado, tá? Então, bem seladinho. Então, como creme pra pentear, se você curte, né? Creme pra pentear. Esse lindão aqui com abacate nutritivo da Dabelle Hair, tá? Todos os produtos que eu vou mostrar aqui contém proteção térmica, tá? Todos eles você pode passar e passar o secador, certo? O próximo produtinho que eu vou mostrar pra vocês já é uma dica, digamos assim, tá? Por exemplo assim, você passou o seu creme pra pentear, alivinho, sei lá. Ou deixou o cabelo secar naturalmente mesmo, sem nenhuma finalização. E você vai passar a mão assim no cabelo e vai sentir o cabelo áspero. Pode sentir, né? Cabelo áspero. Isso durante o dia também pode acontecer, né? Bato ali, pá, eu passo a mão, bá, já tá com o cabelo áspero. Você pode usar, tá? Um reparadorzinho de pontas. Eu tenho dois aqui pra indicar pra vocês, tá? Eu tenho esse lindão aqui, Advanced Techniques da Avon, tá? Ele é uma nutrição completa. Ele é um óleo de tratamento hidratante. Ele é enriquecido com óleo de argã e coco. Ele ajuda a ter cabelos saudáveis, hidratados e irresistíveis ao toque. Ele ajuda muito a fortalecer os fios, tá? É quase que instantâneo. Se você tiver com cabelo áspero, tá? Se você usar um óleozinho desse aqui, pensa num negócio bom, tá? Eu tenho outros aqui, mas eu tô mostrando pra vocês os meus favoritos, tá? Que é esse aqui da Avon, tá? Que ele é de coco e argã. Ah, argã com coco, argã. Argan com coco, tá? E também, outro que me surpreendeu bastante e o cabelo fica mara com ele, eu uso pouco pra economizar, que é o Pinga da Lola, tá? Que é esse aqui de açaí e pracaxi. Pracaxi, além de dar hidratação, ele ajuda no fortalecimento e na nutrição dos fios. Açaí, a mesma coisa, tá? Eles contêm aminoácidos que ajudam a proteger a cor e a fortalecer os fios, tá? Então, os dois óleos finalizadores que eu tenho amado usar, são os meus favoritos, tá? É o Pinga da Lola e a Advance Techniques da Avon, tá? Desculpa se tá difícil pra vocês verem, tá? Se qualquer coisa, eu tento achar uma foto melhor pra mostrar pra vocês, tá? Esses aqui são os que eu tô, assim, mais apaixonada no momento. E eu acho que é isso. Lembrando pra vocês que aqui no box de informações eu vou deixar a tabela, tá? Pra vocês. Tanto da primeira semana de... Tanto da primeira semana, que é um dos cuidados mais intensivos, né? Tanto do primeiro mês de cronograma capilar para cabelos danificados. Tá certo? E eu acho que é isso, gente. Se ainda não... Se tu gostou do vídeo, já deixa meu like e já se inscreve. Ativando as notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. Não esqueça de comentar aqui embaixo. Qual é os produtos que você usa no seu post química? Vamos dividir em experiências. Aqui é só uma sugestão, assim, bem despincelada mesmo. Pra você ter uma ideia, assim, de que produtos procurar, né? De repente... Ah, de repente o uso que você já usa não deu muito certo. Você quer procurar, quer, né? Experimentar algum produto que eu... Que eu mostrei aqui nesse vídeo. Com exceção desse lindão aqui. Todos já tem resenha aqui no canal. Se você quiser resenha desse lindão aqui da Green Hope. Por favor, arrasa aqui nos comentários. Tá bom? Que vale a pena, viu? É bem gostosinho. Bem gostosinha. E eu espero muito de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Certo? Se tu ainda não viu o vídeo da coloração, eu também vou deixar aqui no bloco de informações pra vocês. Certo? Bora ir trocar experiências. E eu acho que é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Se você faz diferente, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Meus lindas e lindas desse canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.